Salve, família! Transferências que quase aconteceram na história do futebol, transferências malucas, que poderia até ter mudado aí muita coisa. Vamos lá pro vídeo, vamos reagir a mais um vídeo. Eu queria dar um recado pra vocês, muito importante. Vamos voltar com experimentos, investidos e outras coisas, tá? Só tô esperando uma galera me ajeitar um mod aí do PES da hora e também do FIFA, um modo brasileirão aí pra eu poder fazer esse conteúdo pra vocês. A gente vai ter investido no Brasileirão, vamos ter uma série aí do Lufa de Pedreiro e tudo que é ideia maluca. A gente vai fazer muita coisa, fiquem ligados, tá? Acredito que semana que vem ou na outra a gente já começa com essas paradas. Mas então aqui, temos transferências que quase deram certo, né? De alguma outra forma aí. Deu errado e começando com o Fekir. O Fekir poderia ter ido pro Liverpool em 2018. O Fekir aqui é o campeão do mundo em 2018, né? Porém ele teve uma lesão aí no joelho e isso meio que atrapalhou a sua transferência. Ele foi pro Betis e tá lá até hoje, né? Transferência seria de 55 milhões de euros. Seria interessante ver o Fekir no Liverpool, né? Agora não tanto, mas naquela época tava mais hypado. O quê? Pelé aqui? Como assim? Renova era 96 em 1964, porém o governo brasileiro não permitiu que ele deixasse o Santos. Como assim o governo brasileiro se metendo na parada? Se bem que foi em 64, né? Pois é, pois é. Enfim, doideira isso aí, mano. Temos aqui o Ronaldinho Gaúcho que poderia ter ido para o Borussia Dortmund. Nossa, que doideira, imagina. Não foi pro PSG. Foi pro Borussia Dortmund. Mas por que ele não foi? Vamos ver aqui. Ele pensou que seria um passo muito grande pra ele, né? Interessante. Ele foi pro PSG. Ele achou que o Borussia Dortmund seria muita coisa pra ele. E não foi. Deu certo, porque no PSG ele jogou muito, depois foi pro Barcelona e virou no que virou. A esse do Ibra é figurinha carimbada aqui nesses vídeos, né? Ele foi convidado pra ir pro Arsenal, ele pensou que ia ser contratado, mas era um período de teste. Ele rejeitou o teste. É o Ibra sendo o Ibra. Ele não precisa de teste. O teste que precisa do Ibra. Aquelas paradas todas que vocês conhecem. Ele não foi pro Arsenal, mano. Esse é o fato. Temos aqui o David Beckham agora. Olha só, mano. Ele poderia ir pro Barcelona. Essa eu não lembrava, não. Em 2003. Porém, ele rejeitou a transferência. Em vez disso, ele aceitou aí com o Real Madrid e formou os Galácticos, que não deu certo. Os Galácticos, apesar de ser um time incrível, nunca ganhou praticamente nada ou nada, se eu não me engano. Interessante, hein? Beckham poderia ter pintado no Barcelona. Que doideira. E agora o Benzema. Tem até... Fizeram até a artezinha dele no Arsenal, né? Olha, mano. O uniforme do Arsenal ainda da Puma. Que da hora. Enfim. Em 2015. Porém, o acordo foi quebrado por motivo desconhecido. O Arsenal ia contratar ele por 50 milhões de euros. E se ele fosse pro Arsenal, nada disso teria acontecido. O que aconteceu com o PSG esse ano passado, né? Tipo assim, tudo seria diferente, óbvio, né? Mas imagina, né? O Real Madrid hoje sem o Benzema. Porque, mano, o Benzema tá jogando uma bola absurda. Ele é um ótimo jogador. Tá marcando muito o gol. Decisivo. Técnico pra caramba. Imagina esse cara fora do Real Madrid. Doideira. Temos aqui o Buffon. Ô! Buffon também é outro que rejeitou o Barcelona, mano. Lá em 2001. Meu Deus do céu, faz muito tempo, né? Ele não queria ser aí o segundo goleiro. Ele queria ser titular. E olha só. A transferência de 53 milhões pra 2001. Grana pra caramba, tá? Grana pra caramba. Mas o Buffon meteu o pezinho no chão. Não quero ser segundo goleiro. Não vou. Neymar Júnior. Weston em 2010. Porém, o Weston rejeitou ele e contratou o Piquione. Não conheço. Então, o Weston de vez aí investindo no Ney. Acabou investindo no Piquione. Eu acho que não foi uma boa escolha. Neymar voou muito no Barcelona, né? Vocês sabem disso. E isso aqui ele tinha só 18 anos. Ele saiu do Santos com 21, se eu não me engano, né? 21, 22. Uma parada assim. Ou 20. Eles tiveram contato ali pra levar o Neymar logo no início da carreira. Quando o Neymar tava meio que destruindo o Santos. Porque o Neymar estreou com 16 no time principal, se eu não me engano. 16, 17. E ficou lá um tempão. E agora temos aqui De Rea, que poderia ter ido para o Real Madrid. Que doideira, mano. Em 2015. Porém, a transferência aí acabou não dando certo. Nos minutos finais, provavelmente, da janela transferência. Seria 43 milhões de euros. E no fim, ele ficou no Manchester. Ele tá até hoje no Manchester. Foi eliminado agora da Champions League. Ele, CR7 e o Maguire. Zidane em 95. Transferência antiga, hein? O Blackburn em 95, então. Porém, o dono do Blackburn falou o seguinte. Por que nós precisamos de Zidane se nós temos o Sheerwold? Tá bom. Era só o Zidane, né? Um dos maiores da história. Beleza, Blackburn. Tem até uma figurinha dele aqui com a camisa do Blackburn. Se liga, mano. Que da hora. Não sei se... Provavelmente é montagem, né? Que ele não foi. Mas por que o presidente falou isso se ele não foi? Tipo, como é que o presidente não fala isso se ele tava quase acertando com o Blackburn? Vocês entenderam? Tipo, só se ele tava sendo disputado por outro time. E o Zidane preferiu o outro time. Aí ele ficou com aquela raivinha e soltou essa. Pra que a gente precisa do Zidane se a gente tem o Sheerwold? Porque se o cara tá quase fechando, ele não ia meter uma dessa. Ele não ia meter uma provocação dessa, né? Provavelmente o Zidane que não quis. Cristiano Ronaldo no Arsenal. Ô, louco, mano. Que isso. Ainda bem que não aconteceu isso, não. Em 2003. Porém, o Manchester foi mais rápido, né? O Cristiano Ronaldo já estava aí pronto pra acertar com o Arsenal. Mas o Manchester mexeu os seus pauzinhos, foi rapidinho. Falou, ó. Não, vem pra cá. Vem pra cá. Não vá pro Arsenal, não. Pelo amor de Deus. Aqui tu vai fazer história. E deu no que deu, né? Inclusive, ele tá segurando uma camisa do Arsenal ali. Que isso? Imagina se a R7 vai pro Arsenal hoje em dia. Que doideira. O Kaká quase foi pro City em 2009. Porém, o Kaká recusou aí a transferência, o acordo no minuto final. E acabou acertando com o Real Madrid por 67 milhões. Criou muita expectativa em todo mundo. Eu fiquei muito empolgado. Eu lembro que quando ele foi, mano, pro Real Madrid. O Cristiano Ronaldo tava voando lá. Kaká, meu Deus. Vai ser uma maravilha. E aí, tipo, eu lembro que tinha acabado de sair o FIFA novo, né? E já tinha o Kaká como garoto lá propagando do Real Madrid, se não me engano. Mas já tinha ele no Real Madrid. E, mano, meu Deus do céu, o Kaká aqui, mó empolgadão. Mas, infelizmente, o Kaká nunca conseguiu se firmar, né? Teve vários problemas de lesões. E não se firmou no Real Madrid. É uma pena. Eu queria ter visto o Kaká jogando o fim no Real Madrid com o CS7. Seria maravilhoso. Agora, imagina se ele fosse pro City. Será que ia acontecer a mesma coisa? Nunca saberemos, né? Doideira. E o Ronaldinho Gaúcho novo. Caraca, mano. Imagina o Manchester com o Ronaldinho Gaúcho em 2003. Porém, ele preferiu aí. Decidiu acertar com o Barcelona por conta de um erro. Do Manchester United. Transferente seria de 33 milhões. Ok. 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 Ele com a camisetinha ali do Manchester, mano. Lewandowski no Black... Olha o Blackburn. De novo o Blackburn. Blackburn em 2010. Porém, ele não pôde pegar o voo por conta do mau tempo, né? O tempo não tava legal. Provavelmente tava chovendo, nevando, não sei. O tempo não tava legal. E ele não pôde pegar o voo para transferir para o Blackburn. Mas não faz sentido também. Não faz sentido. Qual é a parada? Tipo, ah, não dá pra voar hoje. Então vamos ver quando é que vai ficar legal o tempo. Vamos voar amanhã? Então vai dar tudo certo o negócio. Ué. Isso não seria motivo pra ele não acertar com o Blackburn na minha cabeça, né? Não faz sentido muito. Mas enfim. É o que tá aqui. Agora imagina o Lewandowski lá, né? Também é outra doideira. Que cabelo é esse no Harry Kane, mano? Tamo quase aqui, Harry Kane. Tamo quase. Enfim. Essa é recente demais, né? Ele tava naquela... Vou pro City ou não vou? Mano. Pô, a torcida do Tottenham ficou mó pistola. No fim, o cara ficou lá. O Tottenham não queria liberar ele de nenhum. Ele tava forçando uma saída. No fim, não foi. Ficou no Tottenham e... Não vai ganhar nada de novo. Não vai ser campeão de nada de novo. Coitado do Harry Kane, né, mano? Que é um baita tacante. Vive sofrendo esse Tottenham. A transferência seria em torno de 150 milhões, né? Muita grana. Confesso que seria muito bom pro City ter um centroavante estilo Harry Kane, hein? Porque, mano, imagina. De Bruyne mandando bola. Os pontos também. Jogam com os pontos bem rápidos. Os laterais chegando, apoiando. Cruzando. De Bruyne marcando o gol. Ia ser muito bom. Maradona também aparece aqui, mano. Olha isso. 78, hein? O Sheffield United, em 78. Porém, o Sheffield pensou aí que 400k era muita grana por ele. E acabou não fazendo aí o negócio. Pediram 400k. Ele não aceitou. 400k. Tudo bem que era em 78. Era muito dinheiro naquela época. Mas hoje em dia, no mundo de futebol, tratando de um jogador nível Maradona, não é nada. Convenhamos. É dinheiro de banana. Tipo, não é nada, mano. Temos aqui o Mbappé. O Mbappé poderia ter ido para o Leipzig? Não sabia não. Mas bom, a gente sabe que ele foi para o PSG. Doideira. Doideira, né? Não sabia não, mano. E temos agora até o Ronaldo, cara. Rangers, em 97. Nossa, 77. Onde eu estou com a cabeça. Em 77, então, o Rangers tentou contratar. Porém, eles não pagaram. Não quiseram pagar ali a cláusula do contrato dele, né? Provavelmente o Barça não queria vender só pela cláusula do contrato. A rescisão, né? E aí, a Inter foi lá e pagou. Inter foi mais rápido e pagou a cláusula do contrato dele. E aí, o Barcelona foi obrigado a liberar e ele foi para a Inter. Varanezão. Poderia ter parado no Arsenal. Mas o Arsenal retirou a oferta no minuto final. Varane, no Arsenal, hoje está no Manchester. Ele foi para o Real Madrid e fez história lá. E temos aqui o Chave. A gente viu essa parada aqui nos vídeos aí atrás, mano. Que ele poderia ter ido para o Milan. Mas a mãe dele não deixou ele deixar o Real Madrid. Falou, não, 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 você não vai não. Você no Real Madrid não, no Barcelona. Eu estou maluco hoje. O que está acontecendo? A mãe dele não deixou ele sair do Barcelona e não aconteceu essa transferência. Acabou o vídeo, mas eu fico pensando, mano. Imagina, né? Tipo, o Ronaldinho Gaúcho poderia ter ido para o Borussia Dortmund. Poderia ter ido para o Manchester United. O Cristiano Aldo poderia ter ido para o Arsenal. O Beckham para o Barcelona. Um monte de coisa assim. Imagina. Mano, se acontecem essas paradas, como que seria, né? A gente nunca vai saber, óbvio. Mas é interessante ficar pensando nessas paradas. E é isso, mano. Fiquem ligados aí que a gente vai voltar com os experimentos, tá? Investindo. Vamos fazer experimentos nas arenas também, do FIFA e do PES. Vai ter várias coisas legais aí. Só estou esperando ajeitar umas paradinhas aqui dos mods para fazer para vocês e fazer uma parada bem da hora. Beleza? Tamo junto e até mais.